Bom, o TV Tudo de hoje está aqui no centro de Parnaíba, nessa praça muito conhecida, que é a Praça Santo Antônio. Bom, mas por que nós estamos aqui? Nós recebemos um convite de algumas mães para mostrar esse parquinho, que é um parquinho muito utilizado pelas crianças aqui no centro da cidade, aqui no centro dessa praça. Mas o que era para ser diversão, está sendo um motivo de preocupação por parte dos pais. Olha só, alguns brinquedos aqui dessa praça. Esse brinquedo aqui, que tem alguns obstáculos, alguns pneus, que seria para a criançada subir, 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 até ali o próximo mais alto e pular. Mas nessas condições aqui não tem como a criançada brincar. E alguns pais preocupados, querendo as melhorias aqui desse parquinho, pediu que a gente fizesse essas imagens, essa matéria, para quem de direito do espaço público tomasse alguma providência e melhorasse essa situação. Olha, totalmente destruído, totalmente quebrado, como você pode ver aqui. Isso é um perigo, a criançada passar aqui por baixo de uma madeira dessa, de um pneu desse, vai acabar se machucando. Mas isso é só o começo. Ali daquele lado, onde está aquela garotinha, tem alguns balanços que funcionam nessa área. São exatamente esses balanços que você está vendo aí nas imagens. Totalmente enferrujados, totalmente quebrados. E isso representa um perigo muito grande. Alguns pais que colocam as crianças para brincar aqui, tem que ficar perto, tem que ficar acompanhando, porque representa um grande perigo. Porque a gente tem medo, né, de colocar a criança. A gente tem que estar perto todo o tempo, para se acontecer alguma coisa, a gente está todo o tempo perto, para não se machucar, né. Porque, ó, tudo enferrujado, tudo esquecido, né. Esse horário é um horário que você está com a sua filha aqui? Geralmente as mães trazem depois do recreio, depois do colégio e até um passatempo para a criançada, né. É sim, é sim. Pelo menos eu venho do médico, aí ela já passou aqui, eu vou pegar a van ali, aí ela já brinca um pouquinho enquanto eu espero a van, entendeu. Além das crianças aqui de Parnaíba, tem aquelas pessoas que estão de passagem, né, estão esperando um horário, alguma coisa, e tem que ficar esperando aqui na praça e acabam deixando seus filhos brincarem também, como é o caso do senhor Santos. Tem algumas coisas quebradas, cadeira, balanço, né, e acho que teria que ter mais olho do... Porque o pai, o responsável, tem que estar perto ali, senão... Tem que estar perto, senão pode causar um acidente, né, veja o estado daquela balança ali da cadeira, né, pode ocorrer, né. Esse balanço aqui já não tem mais a outra alça de apoio. Se uma criança for brincar aqui, literalmente ela vai cair, e se uma criança cair num balanço desse, vai se machucar. Mostra aqui. Esse lado aqui já quebrou. Não tem mais essa alça que sustenta essas quatro bases. E essa outra aqui, ó, mostra aqui. Essa outra está apenas dado um nó aqui na corrente, que não seria o recomendado. O recomendado seria aquela forma lá, ó, preso de outra forma. Desse outro lado tem esse outro balanço mais tradicional, que esse aqui está numa situação mais precária. Quebrou já desse lado, esse outro lado quebrou alguém para evitar, acho que um acidente maior, acabou isolando essa cadeira. Mas se a gente for observar, Rodrigo, vê se você consegue dar um zoom aqui. Olha a largura que está essa corrente aqui. Se uma criança mais pesadinha for brincar aqui, isso vai quebrar e vai causar, ó, mostra aqui. Muito fino. Totalmente ferrujado já isso aqui. Ó, mais um balanço aqui, ó. Quebrado e alguém isolou essa cadeira também, depois se quebrou. Bom, então fica aqui o nosso registro sobre essa situação, sobre esse fato lamentável que as crianças têm o direito de brincar em espaço público. E aqui nesse parquinho deveriam ter essa oportunidade, mas como você pode ver, totalmente quebrados, enferrujados e representando um grande perigo. Para as crianças e para quem fica, assim como eu, encostado aqui no brinquedo desse. Fica agora aqui o nosso apelo para quem de direito do espaço público poder resolver essa situação para a criançada. Agora é melhor eu sair daqui, porque senão eu vou levar uma queda.